Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no processo de estribuída em 2020, prova amarela, questão 155, que diz o seguinte. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, se é algo assim, né, é a pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então, aí o pessoal que só estuda, trabalha e estuda, somente trabalha e não trabalha e nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Bem, quem trabalha ou está aqui, trabalha e estuda, ou está aqui, somente trabalha. Então, para a gente matar a questão, você tem que somar essas duas porcentagens que eu já deixei aqui engatilhado, né. Então, 45,2 e 13,6 dá 58,8. Então, a conta que você tem que fazer é 58,8, dividido por 100, que é esse porcento aqui, multiplicado pelo total de jovens que, se eu não me engano, 363 mil. Vamos dar uma conferida lá, para ver se eu não estou dando bobeira aí de Alzheimer. Está aqui, ó. Beleza. Então, a conta é essa, tá? Você faz essa conta, encontra um desses números aqui, A, D, C, D ou E. Aí você olha assim, que continha chata de fazer. Aí, eu quero que você dialogue um pouquinho com as respostas. 60 e pouquinho, um pouco mais de 150, um pouco mais de 200, quase 300, 300 e mais um pouquinho. E, tirando essa dupla aqui, ó, os números estão razoavelmente distantes que vale a pena você pensar numa aproximação. E qual aproximação eu faria? Olha só. Em vez de pensar em 58,8, vou pensar em 60, legal? Então, eu arredondei aqui para cima. 60 mais 60%, né? Então, vou arredondar isso aqui um pouquinho para baixo. 363 mil. Então, eu vou botar 360 mil, né? Vamos pensar em mil voltas. Legal? Então, eu vou cortar um montão de zero aí para facilitar a minha vida. Cortar. Um, dois, três. Desculpa. Um, dois, um, dois. Legal? Agora sim. Então, o que é que eu vou ter, ó? Vou sobrar um, dois, três zeros. Qualquer coisa, mil. Então, seis vezes seis, 36. Vai três. Seis vezes três, 18. Com três, 21. Então, eu vou lá procurar um número que bate em torno de 216 mil. Está aqui, ó. O mais próximo tem é 213 mil. Letra C de cachorro louco. Você matou a questão com aproximação. Eu sei que quando eu faço uma questão assim, todo mundo fica assim. Ah, amor, pô. O que é isso? É isso mesmo? Bem, se você quer a conta na moral, você teria que multiplicar 588 por 363 e daria um número bonitinho lá de 213 mil e 444. O meu problema na hora de fazer uma conta dessa aqui é que eu tenho uma chance enorme de errar as contas. Eu não sei se vocês sofrem do meu mesmo defeito de fabricação. Então, caso não seja a sua situação, você mete o braço e a vida segue, tá? Mas eu também entendo que quando você faz assim, você perde muito tempo para fazer uma questão relativamente fácil se você pensa em termos de aproximação. Legal? Quando é que você vai fazer isso? Bem, muito importante você dialogar com as respostas. Há pouco tempo eu fiz uma prova da UERJ, em que a resposta era 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, que multiplica 10 elevado a 14, era algo assim. Era todo mundo muito próximo. Então, realmente, quando está todos os números tão próximos, não vale a pena você fazer uma aproximação dessa, a não ser que você seja tarimbadíssimo. Mas, essa aproximação que eu fiz aqui, ele é super razoável, o resultado fica razoavelmente preciso e te leva à condução de fazer a questão correta, de uma maneira bem ágil. Então, é uma técnica que você tem que dominar, principalmente se vai fazer uma prova do estilo ENEM. Bem, é isso. Aqui a gente dá aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gosta tanto assim, mas e principalmente, dá uma olhada lá no drive na descrição do canal, tem um montão de recursos para te ajudar e aquele enorme abraço.